ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Na Zona Leste, menino de um ano é encontrado pela avó, decapitado dentro de saco plástico. Mãe da criança que sofre de problemas psicológicos é a principal suspeita do crime. Na Zona Oeste, moradores do Santo Antônio depredam delegacia depois do assassinato de um adolescente. A família acusa a polícia. Homem é preso no porto de Manaus com 300 quilos de pasta base de cocaína. A droga veio da Venezuela. Eleições, Tribunal Regional Eleitoral registra mais de 200 denúncias de crimes eleitorais só neste segundo turno. Instituto Pontual divulga a última pesquisa de intenção de votos para o governo do Estado. Em Anamã e Nova Irã, eleitores vão escolher, além de governador e presidente, os novos prefeitos dos municípios. O Jornal em Tempo desta sexta-feira está no ar. Olá, boa noite. O corpo de um menino de um ano foi encontrado pela avó, decapitado dentro de um saco no Jorge Teixeira, na Zona Leste aqui da capital. A mãe da criança, que sofre de problemas psicológicos, ainda não foi encontrada e é a principal suspeita do crime. Passava das seis da manhã, quando Domingas, Josineide Carvalho, de 40 anos, saiu com Johnny William, o filho de um ano e meio, para comprar pão. Ela deixou outras duas filhas na casa da avó das crianças. Ao retornar com a criança, a mãe cometeu o crime. Colocou dentro de uma sacola e fugiu. Depois de dar o almoço das meninas, a avó foi até a casa da Nora para recolher o lixo. Aí eu peguei e abri o saco. Quando eu abri o saco, eu vi só a mão. O resto do corpo eu não vi. Eu vi a mão. Quando eu vi a mão... Porque meu neto, eu conhecia ele. A vizinhança diz que Domingas não era uma pessoa ruim. Era religiosa, mas passava por dias difíceis. As pessoas comentaram que ela tomava remédios. A senhora confirma essa informação? Com certeza. Ela estava fazendo tratamento e não tinha remédio. Fazia dias que ela não dormia? Olha, a avó falou que ela estava com os três dias sem dormir. Domingas Josineide está foragida. A polícia trabalha primeiro com a presunção de que ela é imputável, que ela está em plenas condições de responder pelos atos dela e ela vai ser presa. Essa questão de talvez, futuramente, ela vier a ser interditada ou declarada inimputável é algo que demanda uma investigação e uma apuração mais longa e que a gente não tem como dar essa resposta em definitivo nesse momento. Que triste, né? No Santo Antônio, Zona Oeste, um adolescente de 15 anos foi morto a tiros. A família acusa a polícia de atirar contra o rapaz sem motivos. Já a corporação rebate a acusação e diz que o adolescente estava armado e que atirou contra os policiais. Revoltados, os moradores depredaram a delegacia do bairro. O desespero é de uma mãe que perdeu o filho depois de ser atingido por um tiro disparado pela polícia. Foi na tarde desta quinta-feira, dentro desta Vila Olímpica que fica no Santo Antônio, Zona Oeste da capital. Segundo a família, Hering e Silva Oliveira não tinham passagens pela justiça. E nem era usuário de drogas. Foi passado que eles estavam lá atrás brincando. Aí diz que alguém denunciou, a polícia chegou atirando. Meu filho se assustou, foi correr, pegou um tiro nas costas. Meu filho morreu. A polícia que levou ele para a SPA. Quando eu cheguei lá, ele não estava mais lá no chão. A polícia mesmo levou ele para a SPA. Chegou lá, ele morreu. Meu filho está morto lá no SPA. A polícia veio até a Minivila Olímpica para apurar uma denúncia de tráfico de drogas. Após fazerem buscas nessa casa abandonada, de fato encontraram quatro suspeitos que estavam consumindo entorpecentes. Assustados, os integrantes do grupo pularam o muro da Minivila Olímpica e correram por esta trilha. Em seguida, no sentido contrário, vinha Hering. Foi o momento em que, segundo testemunhas, a polícia atirou pelo menos três vezes. E um dos disparos atingiu a vítima de 15 anos. O tiro atingiu as costas do adolescente, que ainda foi levado para esta unidade hospitalar, onde não resistiu. Aí saíram correndo, pularam o muro aqui e começaram a correr de para cima, assim. Aí o Hering foi querer correr também, eles atiraram no Hering, só ele que conseguiu fugir para ali. Mas a polícia tem outra versão para abordagem. Conforme boletim de ocorrência registrado nesta delegacia, Hering estava com este revólver calibre .38, com três munições. Ele teria disparado pelo menos duas vezes contra os policiais, que revidaram o ataque. Pela noite, a população revoltada depredou a delegacia. Os moradores acusavam a polícia de forjar o flagrante e gritavam por justiça. Já está tudo em apuração. A ocorrência já foi apresentada lá no 19º. E aqui nós estamos ouvindo todos os garotos que estavam no local do fato. E o Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística estão fazendo as perícias esclarecedoras para que a gente possa definir a linha de investigação aqui. Testemunhas passaram a noite depondo na delegacia. A família do rapaz informou que vai formalizar uma denúncia na corrigidoria da Polícia Militar. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que a perícia realizada nas mãos do adolescente Hering da Silva Oliveira por meio do teste residuográfico deu negativo para a pólvora, o que anula a hipótese de que o adolescente estivesse armado e disparado contra a guarnição. E a Secretaria Executiva de Junta de Inteligência apreendeu na tarde desta sexta-feira cerca de 300 quilos de pasta base de cocaína avaliados em 3 milhões de reais. A droga era originária da Venezuela e estava escondida em um caminhão baú no porto de Manaus. Ela deveria ser entregue em estados do Nordeste e também em São Paulo. Um homem do Mato Grosso que receberia 300 mil reais pelo transporte dessa cocaína foi preso na ação. Você vai ver a seguir, Tribunal Regional Eleitoral já recebeu mais de 200 denúncias de crimes eleitorais só nesse segundo turno. É já já! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma